E o melhor de tudo, nada vai chegar Ué, 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 uá Quando o seu Coduro, ela quis mostrar Foi o fim do mundo, ai, 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 ai E a malta gritou, e a aldeia parou Pra ver o Coduro, daquela morena E o povo bailou, e a banda pegou Pois é só Coduro, laranja, aldeia Ué, 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 uá A Coduro é prazer, e a manda tornou my life Ué, 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 uá A Coduro é prazer, tro pHumma Ei, uá, ué, 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 ué Com tudo que é bom Chegou a lua morena E logo a volta Aos novos invernos Subiu a tensão Esquece a lua Nem do Ricardo E o meia ratão Estava para chegar Oê, 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 oá Para o saco da onda Ela quis mostrar Foi o fim do mundo E a malta gritou E a aldeia parou Pra ver o futuro E essa morena E o povo maior E a malta gritou Hoje é só futuro Lá na minha aldeia E a malta gritou E a aldeia parou Pra ver o futuro E essa morena E o povo maior E a malta gritou Hoje é só futuro Lá na nossa aldeia Oê, 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 oá Para o saco da onda Morena E triste mais E oê, 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 oá Na saco do Nuro Mole, não é fácil O povo baila Bonito! Só mais uma No baile da Aten, no tudo que é bom Chegou uma morena e logo a dança Os nomes vivem, subiu a cruz Nem esqueceu o piloto, nem o Ricardo E o melhor de tudo, estava para chegar Oh, 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 oh Está dançando tudo, havia que mostrar Foi o fim do mundo, oh, oh, oh E a mata gritou, e a veia parou Pra vir o Kuduro, na guerra lãbureta E o povo bailou, e a mata punhou Hoje é só Kuduro, para a minha alegria Oh, 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 oh Está dançando tudo, Morena E o Kuduro é demais Oh, 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 oh Na está dançando tudo, Morena Faz o povo bailar E a mata gritou, e a aldeia parou Pra vir o Kuduro, daquela mulher E o povo bailou, e a mata punhou Hoje é só Kuduro, para a minha alegria E a mata gritou, e a veia parou Pra vir o Kuduro, daquela mulher E o povo bailou, e a mata punhou Hoje é só Kuduro, para a minha alegria Oê, 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 oá Lança Kuduro Oê, 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 oá Bonito! Bonito! E já está Atejado o povo!